Para a gente mostrar mais um pouquinho para vocês de como foi esse dia histórico de fato para os paranaenses em São Paulo, nós preparamos uns principais momentos desse leilão na Bolsa de Valores, então, da capital paulista. Roda para mim. Atenção para a realização da sessão pública do leilão para a concessão das rodovias integradas do Paraná, lote 1. Estão aptas as proponentes Consórcio Infraestrutura PR, aqui representada pela Correia de São a corretora Necton Investimentos e a Infraestrutura Brasil Holding 21 SA, aqui representada pela corretora Guide. Eu farei a abertura do malote e nele estão contidos volumes 2 e 3 das duas proponentes. O volume 2 será aberto neste momento, o volume 3 será preservado para a sessão e será aberto apenas a do vencedor. Vamos à primeira proponente, a proponente Infraestrutura Brasil Holding 21. SA, oferta desconto sobre a tarifa básica de pedágio de 18,25%. Próxima proponente, a proponente Consórcio Infraestrutura PR. Vamos à proposta da proponente Consórcio Infraestrutura PR, aqui representada pela corretora Necton Investimentos. Oferta desconto sobre a tarifa básica de pedágio para o lote 1 do Paraná de 8,30%. Queria agradecer, em nome do Pátria Investimentos e dos nossos investidores, a participação aqui no leilão. Queria agradecer ao governo federal, governo do estado do Paraná, a AFC, que trabalhou nesse leilão, a B3, e estamos muito felizes aqui e, obviamente, ressaltar o compromisso do Pátria em continuar investindo no Brasil, como a gente tem feito pelos últimos 30 anos. Em 2018, eu ainda como então candidato a governador, eu fiz um compromisso com o povo do Paraná e disse para a população do nosso estado que nós iríamos resolver essas chagas que eram as concessões do passado no nosso estado. Fiz um compromisso que faríamos uma construção de modelagem que fosse transparente e estamos aqui na Bolsa de Valores, provando a transparência de todo esse processo, que teria uma concessão com muitas obras. Nós estamos falando do maior projeto de concessão rodoviária da América Latina, são 50 bilhões de reais de novos investimentos do nosso estado, sendo que o maior disparadamente em quilometragem, em número de obras, em número de viadutos, em número de trincheiras e assim por diante. E falei que teria um preço justo, que teria uma redução próxima dos 50%, ministro. E hoje nós estamos aqui consolidando tudo aquilo que nós nos comprometemos com a população. Transparência, preço justo e também muita obra. Portanto, hoje tenho a sensação de haver cumprido. Nós estamos entregando o leilão do lote 1 da região metropolitana de Curitiba ao povo paranaense com um desconto na tarifa proposta de 18,25, como a tarifa inicial já era 30% inferior em termos reais a tarifa praticada no leilão anterior, nós voltamos para as nossas casas hoje com o povo paranaense com o investimento garantido e com 50% com relação à tarifa anterior de desconto para promover o desenvolvimento do estado. Então, esse é o avanço do país. As marteladas são um momento emblemático na Bolsa de Valores para atestar que o melhor negócio foi feito, portanto. E assim a gente aguarda, então, que os outros lotes todos sejam leiloados e o Paraná volte a ter rodovias boas, mas com preços de pedágio justos. E é isso que a gente está acompanhando, então, tendo como exemplo o que aconteceu hoje lá na Bolsa de Valores de São Paulo. Então, vamos lá.